Música Eu conheci um mundo novo além daqui Onde tudo é maravilhoso e feliz Você vai adorar Pois aqui tudo é legal e a galera é alto astral Você vai se amar num paraíso tropical Onde tudo é legal Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muitas aração Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muita zoação Eu conheci um mundo novo além daqui Onde tudo é maravilhoso e feliz Você vai adorar Pois aqui tudo é legal e a galera é alto astral Você vai se amar num paraíso tropical Onde tudo é legal Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muita zoação Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muita zoação Califórnia, girls, filha esquerda Califórnia, girls, filha esquerda Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muitas aração Califórnia, girls, filha esquerda Praia, sol, calor e verão Alegria, amor e muitas horas são Ah, 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 ah California Gross Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo